Eu recebi informações de que o elenco está fechado com o Carilli, de que o clima no dia a dia do Santos é bom, é de sabedoria de todos, eu diria, todo mundo sabe disso. Mas eu recebi informações de que os jogadores em conversas com o Carilli pediram para que o treinador pudesse se manter no trabalho no Santos porque eles gostavam do dia a dia, gostavam de estar com o treinador. Por que eu estou citando isso, André? Porque assim, a partir do momento que o treinador decide dar a continuidade, o Santos mostra que confia no trabalho dele e está continuando, não adianta agora se perder um, dois jogos, querer mandar o cara embora. Esse é um ponto também importante. Se tivesse que mandar embora, se tivesse que fazer algum tipo de negociação, era agora. Não fez, não tem problema nenhum, não vejo problema continuar com o Carilli. Continuou, beleza, só que vamos morrer abraçado com o cara até o fim. Na vitória ou na derrota. Agora vai até o final do ano pelo menos. Se ele for muito bem, que a gente espera que ele vá, porque a gente sabe que ele sabe trabalhar e tudo mais, beleza. Se as coisas não estiverem acontecendo como é esperado, vier algum revés, uma, duas partidas consecutivas sem vitória, também não adianta ficar aquele clima. Manda embora, manda embora. Porque assim, a janela abre hoje. Os contratados vão vir com o aval do Carilli, a gente sabe disso. Aí, manda o cara embora no dia de amanhã, os jogadores ficam todos aí. Então assim, o Santos vai precisar agora se manter firme nas suas convicções, se manter firme nas suas decisões. A decisão é de que o trabalho do Carilli é bom e ele vai ficar? Então beleza, não tem problema nenhum. Acho até interessante que haja essa continuidade. A gente prega muito no futebol brasileiro a falta de continuação nos trabalhos dos técnicos, a falta de convicção dos clubes em manter os treinadores nos seus cargos, independentemente de alguns resultados ruins. Então, se o Santos fez essa escolha, que mantenha ela, que mantenha essa decisão até o fim, porque se também agora qualquer derrota for pedir a cabeça do treinador, vai ficar complicado, né André? E eu acho que se o Santos fez esse jogo duro com o Corinthians da multa, o Santos realmente queria permanecer. A diretoria tinha a intenção de dar continuidade no trabalho. O que você falou resume tudo, né? Não adianta agora, após uma, duas derrotas, o Carilli balançar ou ficar com essa dúvida. Se havia certeza que o Santos fez esse jogo duro para continuar com o treinador, agora é manter até o final da temporada. Não acho que o Santos vai passar por alguma outra crise longa e ter dificuldade nessa Série B. Vão ter jogos difíceis, com certeza. A competição já se mostrou dessa forma para o Santos, mas eu acho que vai entrar num língua de começar a jogar mal e ter muita dificuldade. Então, acho que se a intenção é manter, que mantenha até o final da temporada, no final da temporada refaça um balanço do que aconteceu, de como o Santos jogou, se vale a pena continuar com o treinador e aí, para o ano que vem, com o Santos, se Deus quiser, numa Série A, repensa ou mantém o Carilli. Mas eu acho que até o final da temporada, se a intenção era essa, que o Santos tenha convicção mesmo e continue com o trabalho. É, eu também acho que o trabalho precisa continuar até...